Fota assim, capando o rosto com assim, ó o olho Era na moda tirar foto assim, a gente pega o bebê assim Eu tô ridícula, eu sei Mas é uma foto que guarda o momento da gente Tá pra tacar, cadê? Você tem? Você tem? Você também, olha seu olho também Oi gente, então no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês Que vai ser um vídeo reagindo às minhas fotos antigas com o meu namorado Tipo de casal Reagindo às nossas fotos antigas, que é a minha e do meu namorado Eu fiz um vídeo aqui no canal que era reagindo às minhas fotos sozinhas antigas Tá um horror, né? Mas eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo Caso você queira assistir E eu disse que se aquele vídeo chegar a 7 mil likes Eu não lembro, eu dei uma meta de like, bateu a meta de like E eu tô aqui trazendo um vídeo que é reagindo às minhas fotos, às nossas fotos antigas Com o meu namorado também Então é isso, se vocês querem ver como que a gente era no começo do namoro Continua assistindo o vídeo Continua assistindo o vídeo e vem comigo Ah, e não esqueça de me seguir lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui na tela pra vocês Porque eu estou postando várias fotos Com ele também, comigo sozinha E é isso, então me siga lá no meu Instagram também Vamos para o vídeo E vamos lá para as fotos do começo do namoro Fala dessa foto Essa aí é a primeira foto Tipo, é, a gente tá combinando preto com branco Minha cara se tá me achando Eu não sei o que era que eu fazia no meu cabelo Porque eu fazia uma polpa aqui em cima Eu não entendo Era fofinho Mano, olha como tá ridículo, parece um cocô É porque a foto tudo é ridícula A capaceirinha do reggae de maloca Minha cara tá muito feita Mano, a primeira vez que eu tava usando esse tênis Eu tava feliz E o Yuri tava andando Aqui era o chão Só que tava chovendo, velho Olha, aqui era o chão E o Yuri andando bem assim, velho Tava chovendo, amelou o tênis todo Ele queria voar pra não topar o tênis dele no chão Dessa forma não tem nada pra falar Minha cara tá ridícula Tipo Cara de metida Eu tô simpático Tá bom Você tá parecendo um robô, assim É, velho Robô E parece até com o seu alto Isso mesmo A próxima foto é essa daí Porque eu não sei o que era que a gente fazia Eu fazia essa foto Era modinha tirar foto assim Capando o rosto Assim, ó Você é louco, mano A gente pega o bebê assim A gente inova, né Você tá tão fofa Mentira Tá Você quer falar de bochecha Ele quer falar de bochecha Uma pulseira Rosa, branca e azul Tami Foi quando a gente saiu, não foi? E o Yuri, nessa época Ele tava tirando todas as fotos assim Dando o dedo Todas as fotos E o Yuri tirava assim Marra, filha Marra Olha lá, olha lá Como eu falei Olha ela Assim Vamos remorrer Fazer Olha, meu look Eu amei esse look Eu tava todo vermelho Chinelo O short E a blusa Todo vermelho Todo vermelho E eu tava com esse look aí Topzinho E eu sei pulseira Com aquele tênis Que eu amava Esse tênis De glitter De glitter Eu taquei glitter numa tênis Não, essa foto Essa foto Essa foto Até hoje eu amo Essa foto até hoje eu amo Eu não sabia que existia Foi você que teve a ideia De tirar essa foto assim Ah, eu amei demais Essa foto Muito linda Ficou tipo O cenário atrás Olha que casal apaixonado Eu acho que vou até Postar no Instagram Olha a boca quase tampona Que sexy Bora refazer Bora refazer Um dia Se vocês quiserem Deixem muito like aí Que a gente faz o vídeo Recriando nossas fotos antiga Não vai ter que matar nesse lugar Não, né? A gente procura qualquer céu Para qualquer muro É engraçado de fofo Eu não tenho Tem muito tempo essa foto Tem muito Qual era o snap Snaps Inapset 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 Tirou tanta foto Mas a única que está Menos ridícula é essa Ela está bem fofinha Com elefante Tá pataca de olho Você tem Você tinha não Você também Olha o seu olho também Que isso aí é tão pequenininho E nesse efeito Tá como ficou É o efeito Olha Não, essa Carai, velho Essa A gente tinha um amigo Que ela era fotógrafa Aí ela tirou um bocado de foto Nesse dia pra gente Um bocado de foto Cada uma mais linda que a outra Ela tirou Essa daí a gente gostou muito Eu amei demais essa foto E até hoje eu gosto A gente postou essa foto Quando a gente completou Um ano de namoro Tipo, juntou todas as fotos Que ela tirou Que emoção Gostei por causa da flor Assim, o beijo A paisagem A paisagem O ângulo que ela tirou O eu O eu O nós Nessa época As fotos do meu cabelo Tava roxa Olha as fotos do meu cabelo roxo Tava mais top, velho Que eu acho que nós já tirou na vida Essa foto daí também foi nossa amiga Fotógrafa que tirou Vou deixar o nome dela aqui Foi Larissa Larissa alguma coisa Parece Kawane Kawane Ela tirou pra gente Tipo, ela tirou Uma foto muito massa Até hoje ela tira Ela que deu a ideia da pose também, né? Foi, ela que deu a ideia dessa foto Muito linda, velho Tipo, pegou o cenário todo Ai, eu não falei a você Que eu tava naquela Não falei a você Que eu tava naquela onda E bota a popa na cabeça Olha a popa que eu fiz Parecia num cocô assim Girando Mas nessa foto ficou bonitinha Eu tava rindo aqui, ó Próxima foto também Foi ela que tirou essa foto? Nem lembro mais Foi de um passeio da escola, gente Era o que? No ano aqui Foi no Farnaval Muita gente falou Em um vídeo que eu falei Farnaval Farnaval é o nome de um local Que tem aqui na minha cidade Vou tá ali que eu falei errado Os caras em beijo de lá é ousado Tem um riozinho top Tem uns caras em beijo de ousado Meu cabelo tá curto Você tá de cabeça baixa O mozinho tá parecendo um robô De novo Assim Parecendo um robô Gostei dessa foto Tipo, ficou bem top Essa ideia foi minha, não foi? Foi Se minha cabeça tivesse levantada Ficaria mais bonito O cabelo ia ficar voando Ia ficar Meu sapato aqui Com glitter Meu sapato aqui De branco Tava preto Não saiu preto de lá Porque aqui com o Farnaval É tipo um mangue E aí Eu fui entrar Com essa foto Que eu achei linda As pegadas Que delícia Sacou Quando eu tiro foto na praia Tipo, as que eu tirei O rio ficava Com cor de rio sujo E aqui ficou azulzinho E aqui ficou azulzinho Que linda E o Farnaval não tem cor azul não Realmente E foi no Jornal Como a gente era na escola Assim Nessa pegada Tipo Escolar chata Mó rigorosa Chata não É muito rigorosa Essa escola E a gente não poderia ficar assim Era tipo Ah, não tô olhando Tira uma foto Aí tiramos essa foto Postamos no Facebook A mãe de Uri Comenta bem assim Vocês estão na escola Viu? Eita resenha Foi muita resenha Mas essa foto Ficou muito fofa Eu amei essa foto Foca no rasgo Da blusa de Uri Da farda É, tem um furinho Representei Representei É só você que tá Uma pegada na cintura Ih Tem também que você tá em cima, né? Porque você é baixa Eu sou baixinha Aí eu subi no degrau Pra poder ficar na sua altura Próxima é Eita, essa foto Quando a gente tirou Tava muito top, velho Eu vou passar ela aqui Editada pra vocês Eu vou editar ela Porque tá muito linda Essa foto Tipo, a gente foi Teve a ideia de tirar lá A foto no supermercado Tiramos essa foto Pegamos o carrinho Botamos umas cocas ali A gente sem comprar nada Sem comprar nada Saímos sem comprar nada Só fomos lá pra tirar a foto Tem vontade de comer esses biscoitos? Tem biscoito aí Ui Próxima Próxima foto é a Yuri Com palhaçada Né? Que ele tá Ele colocou Eu sou moleque, né, velho? Ó Tipo, que ele colocou um adesivo É, um adesivo Um adesivo do meu caderno Ele colocou Essa foto aí eu tô parecendo Uma boneca de pano Real, velho Tô parecendo uma boneca de pano Isso é louco E assim, né? Na pista do skate Na pista do skate A gente saiu da escola Fomos tirar foto Isso Eu gostei dessa foto Se eu não tivesse parecendo Uma boneca de pano Eu tinha gostado mais ainda Mas eu gostei dela Você gostou? O que você achou? Ficou muito linda a sua foto A gente também tinha acabado de sair da escola E aí eu aluguei minha amiga Pra ela tirar foto da gente Mentira, que eu não paguei nada, né? Leana, um beijo A foto, a foto Essa foto eu gostei muito Tipo O cenário lindo O cenário tá muito bonito A gente lá Estudiosa Eu tô de mochila Estudiosa A próxima foto Eu não queria nem mostrar essa foto Porque minha cara tá de doente Ah não, ela tá fofa Mas ele quis mostrar O amor Olha como ela era cuidadosa comigo Minha cara tá de doja Ah não E essa foto foi no aniversário da sua irmã Que ela fez um ano Que ele não tinha essa foto Eu gostei Se eu não tivesse cara de gente doida Próxima Essa foto foi no San João da escola, não foi? Foi, San João da escola Eu gostei muito dessa foto Porque saiu com um corpinho bonitinho E andando meia quadrada Né? Porque você tava de salto Véi, ele tava mangando de mim muito nesse dia Porque eu não sei andar de salto Eu fui inventada de salto pra escola Vem assim Oxi, tô pegando a sua cara Pinguim Eu gostei dessa foto Meu cabelo saiu bonitão Muito fofa mesmo Tipo, ele tava triste Eu acho que nesse dia você tava triste Aí eu peguei e tava com carinho com ele Aí minha amiga pegou e tirou essa foto Ela era fofa Eu sou fofa Então eu gostei muito dessa foto Como vocês tão vendo aí A gente tá na escola Ah, eu amo essa foto Eu achei fofa porque Tipo, como se tivesse guardando o momento da gente Porque eu lembro que nesse dia a gente Saiu eu, você, Leona e Ana Júlia E depois saímos pra tirar foto Então, tipo, guarda o momento da gente Eu gosto dessas fotos porque Tipo, relembra os momentos que a gente teve Eu não queria colocar essa foto não Foi em algum mês de namoro aí Foi, quando a gente completou Um ano e um mês de namoro Todo mês eu fazia alguma coisa pra ele Todo mês eu fazia alguma coisa pra ele Hoje em dia não lembra nem do dia mais Oi, minha amiga Ah, dia 29 Um dia normal Um dia normal nada Sempre assim Um ano de namoro é mar de rosa Aí depois a gente acaba esquecendo Acaba esquecendo Tá bom Tô brincando em minha vida, eu lembro Comente da foto lá Porque já me deixou triste Você me melou, eu melei você Foi, eu melei ele, ele me melou Essa foto aí tá ridícula Você pode ver que Yuri Ele tinha uma cara de bebê E Yuri não tinha uma espinha Uma espinha e Yuri não tinha Até hoje não tem Você tem sim Olha aqui marcas de espinha Yuri não tinha uma espinha Ele tinha uma cara de bebê Meu olho tá ridículo Eu tô sem maquiagem Minha cara tá muito feia Eu fiz um bico muito feio Então essa foto tá feia Não gostei Mas vou mostrar Porque ele quer mostrar Tá fofo E ele fica babando Só Essa foto aí a gente com preservada A gente tinha saído em casal Lembra? Foi três casal Eu e mais Eu com você e mais dois casal A gente Não, esse dia foi muito top Foi muito top A gente comeu muito A gente se divertiu Tiramos cada foto engraçada Lembra que nessa época Tava na moda tirar foto assim? Era parceiro Era o fluxo solar E meu pé preto Próxima foto aí Foi a gente completando mais um mês de namoro Eu acho que isso foi pelo Natal A árvore ali É mesmo? Próximo do Natal Mas não foi Natal aí não É próximo A árvore lá Na farmácia E Yuri tava com cabelo louro nessa época Nossa Lourinho do chão Essa foto aí A gente tava aqui Dentro de casa A gente combinando as roupas aí Combina? E era tipo A gente não combinava nada Ele vinha pra minha casa E quando ele chegava aqui Tava com a mesma blusa A cor A mesma cor do que a minha Eu ficava tipo Nossa mano A gente tá combinando Toda vez que ele vinha A gente tava com a cor de roupa combinando Eu não sei o que era isso Ele tá muito fofinho Você assim Olha seu sorriso Que coisa mais linda Meu Deus Credo Aqui foi no meu aniversário de algum ano aí? Foi Foi no aniversário de Yuri De 15 anos E essa blusa que eu tô Era dele Que ele tinha me dado Não foi? E Yuri só usava essas blusas assim Era a acho Moda do fashion Ele só usava Ele só usava blusas assim Aí ele pegou a me deu uma E a gente saiu igual Assim Pauzinho né? Mesmo estilo de roupa Foi no aniversário dele E essa blusa foi você que me deu? Foi E essa blusa vermelha Cadê essa blusa? Tá lá guardada Eu ainda tenho É? E essa blusa foi eu que tinha dado a ele De aniversário E ele já saiu De aniversário dele Que é essa blusa Lógico Eu lembro que você tava Meia triste Né? Era por alguma coisa Aí eu tava mexendo Em seu cabelo E você tirando foto Foi Eu tava triste por alguma Alguma coisa que tinha acontecido E aí ele tava fazendo palhaçada Porque sempre é assim Quando? Quando eu tô triste Ele sempre fica fazendo palhaçada Pra eu rir Quando eu não tô também É E quando eu não tô também Mas é mais Quando eu tô triste Ele fica fazendo qualquer coisa Ele vira o palhaço Se eu não me engano Tem um a 5 Que eu fazendo bigode Com seu cabelo É Tem Só que perdemos Tem foto dele Fazendo bigode Tipo assim De cabelo Pra você fazer bigode Assim Não Essa foto Ah velho Tipo tem muita foto Da gente fofa Eu já tô cansada De falar que é fofa Sério Eu também tava triste Nesse dia Eu também tava triste Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueceu de deixar O seu gostei aqui embaixo Me siga lá no meu Instagram E se inscreve E tem mais foto Pra fazer a parte 2 É Tem muita Tem muito mais fotos Eu também tenho de like É Se vocês deixarem muito like aqui A gente grava mais vídeos Reagindo a nossas fotos antigas Então é isso Deixar muito like aqui embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho De notificação Me siga lá no Instagram E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tá longe da câmera